Porra, eslei no beat, que pedrada foi essa hein? É o limpio tatuador, visão de águia, o bruxo da norte D.N. o chefe, diferente dos iguais, exatamente, eslei MC Sexta-feira começando em Ratuquebaratina Becado de siu e nó escama em todo lugar De corda e dedeira no bolso, lobo-guará Multiplicando as notas, nosso rumo é enricar O chefe deu o papo, nós não tá pra brincadeira Peso no muvucão, só as pilantra na mesa Na trezentaclonada, fui pra bomba do emetério Brotou quatro pilantra, o abate já é certo Peso, pilantrinha Sexta, sábado e domingo, no vulcão na bomba Quatro bichinha preso, com o ratão pilantra Pês noite no motel, só vai as pilantrinha Nós vai lançar um relos, fudendo as patricinhas Algemada na minha cama, eu te maltrato mesmo Soco na tua costela, não entre em desespero Soco na tua costela, soco na tua costela Soco na tua costela, não entre em desespero Algemada na minha cama, eu te maltrato mesmo Soco na tua costela, não entre em desespero Soco na tua costela, soco na tua costela, não entre em desespero Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça Nick É slay no brinche Lidia de erro, a mídia aceita, meu amor Sexta-feira começando em Ratu, quer baratinar Beca do DC Way, nós escama em todo lugar De corda e dedeira no bolso, logo o guará Multiplicando as notas, nosso rumo é enricar O chefe deu o papo, nós não tá pra brincadeira Peso no muvucão, só as pilantra na mesa Na treze entra clonada, fui pra bomba do emetério Brotou quatro pilantra, o abate já é certo Peso, pilantrinha Sexta, sábado e domingo, no vulcão na bomba Quatro bichinha peso, com o ratão pilantra Pês noites no motel, só vai as pilantrinha Nós vai lançar um réus, fudendo as patricinha Algemada na minha cama, eu te maltrato mesmo Soco na tua costela, não entre em desespero Soco na tua costela, soco na tua costela Soco na tua costela, não entre em desespero Algemada na minha cama, eu te maltrato mesmo Soco na tua costela, não entre em desespero Soco na tua costela, soco na tua costela Soco na tua costela, não entre em desespero Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça Nick É Jalei no Beach Tu é o brabo, caralho Caralho Ora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratybe